Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, dentro dessa caixa aqui estou com o notebook mais poderoso da Samsung. Estou falando do Galaxy Book 3 Ultra, um notebook que é um feito e tanto de engenharia por parte da Samsung. Isso porque ele é fino, leve, é praticamente um ultra fino e ainda assim traz uma GPU NVIDIA RTX 4050 e até mesmo 4070. Olha isso. Tudo isso ainda em uma CPU Intel Core i7 ou Core i9 de 13ª geração. Traz ainda 32 GB de memória RAM LPDDR5, 1 TB de armazenamento SSD. Ele conta ainda com um segundo slot para você expandir ainda mais o armazenamento. E tudo isso em um notebook pesando 1,79 kg. Com apenas 16,5 mm de espessura, acabamento em alumínio. Olha, realmente um feito e tanto. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos conferir o conteúdo da caixa, as primeiras impressões. Mas antes vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e Torso Big Geek, você também. E claro, teremos aqui mais um unboxing raiz. A caixa está com o lacre aberto, mas juro para vocês que não fui eu que abri. Foi a Samsung e eu não vi o que tem aqui dentro. Tanto que até fiquei surpreso. Eu peguei o estilete porque eu achei que estava lacrado, mas a caixa já tinha sido aberta. Então vamos aqui conferir o conteúdo, né? Da minha parte vai ser raiz, porque vou conferir aqui junto com vocês. E olha, ah, e tem um detalhe importante, né? Dentro dessa caixa, na verdade, tem outra caixa. Olha que legal. Isso porque, no caso do Galaxy Book 3 Ultra, ele é um modelo tão prêmio que usa esse conceito, né? De uma caixa para proteger a caixa verdadeira dele. Deixa eu colocar ela aqui de lado, tomar cuidado para não bater em nenhuma câmera aqui, não causar um acidente. Pronto, está aqui a caixa do Galaxy Book 3 Ultra e essa também está sem lacre, tá? Bom, mas como vocês viram, teremos aqui, da minha parte vai ser unboxing raiz, não vai ser Nutella. Então vamos aqui abrir a caixa, ela é bonitona, né? Vamos usar aqui a gravidade para ajudar. Pronto. E olha só, de cara a gente já pode ver aqui um item muito bacana desse notebook, que é o seu carregador. Ele traz potência de 100 watts e é um modelo compacto, com porta USB tipo C. Olha que legal. E da mesma forma que acontece com o Galaxy Book 3 360, você pode usar esse carregador para carregar outros dispositivos, tablets, smartphone. Então você pode levar um único carregador para qualquer lugar. Bom, e aqui nós temos o Galaxy Book 3 Ultra, que eu vou deixar de lado por enquanto. E aqui nós temos o cabo USB-C nas duas pontas. Eu recebi esse produto no mesmo dia que ele foi lançado aqui no Brasil, então já sei preço, vou comentar sobre o preço lá no final do vídeo. Ele não é barato, já vou adiantando para vocês. Mas tem algumas formas aí de amenizar esse preço, inclusive tem cupom de desconto. Vou deixar ele aqui na descrição. Bom, aqui nós temos também o guia rápido, nada muito complexo, né? Só uns panfletinhos. O cabo USB-C nas duas pontas tem um tamanho bem legal, que é algo que eu gosto muito. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e agora vamos à estrela principal, que é o Galaxy Book 3 Ultra. Deixa eu tirá-la aqui da proteção. Reparem que a Samsung não está utilizando plástico aqui nas suas caixas. Isso faz parte de uma ação ecológica deles. Eles querem eliminar o plástico das embalagens. E temos aqui mais uma proteção. E olha isso, galera. Olha como esse notebook é bonito. E o que mais impressiona é justamente o seu peso e a sua espessura. Ele traz apenas 16,5 milímetros de espessura e um peso de 1,79 quilos. Para um notebook que tem uma CPU da série H, ele traz o 13700H, e que ainda conta com uma GPU Nvidia RTX 4050, é um feito impressionante, viu? Pelo seu peso e pela sua espessura. Ele parece um ultra fino, parece um notebook tradicional, mas temos aqui uma máquina que você pode utilizar para jogar. Acredito que ele não deva ter bateria. Então vamos carregá-lo para a gente poder falar melhor aqui sobre esse notebook. Um dos maiores destaques do Galaxy Book 3 Ultra é a sua espessura e peso. Isso porque realmente ele não se parece com o notebook gamer. Primeiro porque ele é muito discreto, vem com acabamento muito bonito, feito em alumínio, mas nada de iluminação RGB, nada de espessura maior. Para vocês terem ideia, temos aqui apenas 16,5 milímetros de espessura e o seu peso é de 1,79 quilos. Tanto que eu consigo ficar muito tempo aqui com o Galaxy Book 3 Ultra segurando na mão com muita facilidade, porque ele é um notebook bem menos pesado do que a média e não parece com o notebook. Parece com o ultra fino, tanto que ele até recebeu o selo Intel Evo, que isso é comum em notebooks que não sejam da categoria gamer, como acontece aqui com o Galaxy Book 3 Ultra. Ele traz aqui o selo Intel Evo, olha, somente notebooks que trazem baterias com autonomia maior, carregamento rápido, uma inicialização mais rápida e que também são bastante leves e portáteis, consegue receber aqui essa certificação, consegue receber o selo Intel Evo e realmente uma facinha, um notebook gamer, como é o caso aqui do Galaxy Book 3 Ultra, receber esse selo. Bom, mostrando aqui as conexões, nesse lado aqui nós podemos ver uma entrada para fone de ouvido, uma entrada combo na verdade, ela serve tanto para fone de ouvido quanto para microfone. Temos aqui uma porta USB tipo A 3.2, algo bem legal para você conectar a periféricos antigos, mas é uma porta rápida e temos aqui também uma porta micro SD. Desse outro lado vocês podem ver uma porta HDMI tradicional e mais duas portas USB-C padrão Thunderbolt 4. essas portas aqui suportam velocidade de até 40 Gbps, ele também conta com Wi-Fi 6E e também conta com conexão Bluetooth. Aqui mostrando a parte frontal que é bem discreta e também a parte traseira, ele traz essa tela enorme aqui, porém temos apenas dois espaços, quando você olha com bastante atenção dá para ver que o espaço das duas ventoinhas, são duas ventoinhas que ficam aqui, elas ocupam apenas um círculo, então boa parte dessa telinha aqui ela não é utilizada, somente os dois círculos que ficam aqui em volta. O ar entra por aqui e ele sai por essa parte de trás aqui, junto à conexão da tela, a dobra aqui da tela e também na parte inferior, aqui nas laterais, ficam os quatro alto-falantes com uma potência total de 5 watts e eles são tunados pela AKG. Abrindo a tela do notebook, podemos ver esse display lindo aqui, essa tela Dynamic AMOLED de 16 polegadas. Aí um detalhe importante, o Galaxy Book 3 Ultra pode ser aberto com uma só mão, olha que legal. ele não vai levantar a parte inferior, então você consegue abrir com uma mão só, bem legal, né? Um detalhe bastante bacana. Bom, mas vamos aqui falar da tela e dos detalhes aqui do teclado do Galaxy Book 3 Ultra. Ah, detalhe importante, ele vem com sensor digitais, basta colocar o dedo aqui para poder fazer o desbloqueio, ele é bem rápido e bastante preciso também. O teclado é retroiluminado, inclusive tem ajuste de intensidade do brilho, se eu não estou enganado, são três ajustes e ele pode ficar totalmente desligado também. O teclado é no padrão ABNT, as teclas elas são rasas, elas não têm um afundamento muito grande, mas eu acho bastante confortável. Quem já teve notebooks da Samsung, quase todos os modelos estão saindo nesse formato aqui, então eu gosto bastante desse tipo de teclado. Ele traz o C-cidilha e por ser um notebook com tela 16 polegadas, ele também vem com uma fileira aqui numérica, então para quem gosta de uma fileira dedicada para números, ele também traz esse recurso. Bom, e ele é retroiluminado e temos também como destaque esse touchpad enorme. Ele está 39% maior em relação ao touchpad do Galaxy Book 2 Pro, seu antecessor, onde já era enorme e aqui, olha só gente, olha isso, colocando minha mão inteira, ainda sobra espaço. Ó, são quatro dedos aqui abertos na diagonal, minha mão é grande, hein? Então é um touchpad enorme, é maior do que qualquer outro notebook que eu já testei. Ele é clicável aqui e é físico, quando você clica você percebe que ele afunda um pouquinho, está aqui mostrando o toque do touchpad, ó, e o barulho do clique também. Falando da tela, temos aqui um display Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização variável de 120 Hz, então ela alcança até 120 Hz, mas pode assumir uma taxa de atualização menor também, o que eu acho bem legal. E é uma tela com uma qualidade incrível, tem 16 polegadas aqui com a proporção 16 por 10, então ela é um pouquinho mais esticada, um pouquinho mais larga em relação às telas 16 por 9, o que é muito bom para o notebook, porque você tem mais área útil aqui na altura também, quando você está utilizando. E a resolução é de 3K, 2880 x 1800 pixels, e com brilho de 500 nits. Essa tela traz suporte ao HDR, muito bom isso aqui também, e a qualidade é incrível, os ângulos de visão são excelentes, o que a gente espera de uma tela AMOLED está presente aqui no Galaxy Book 3 Ultra. É uma pena que ela não seja touchscreen, assim como acontece com o Galaxy Book 3 360. Tem um detalhe interessante, é que ela traz as bordas curvas, eu acho que eu nunca tinha visto isso em notebook Windows, as bordas aqui da tela são levemente curvadas, e visualmente ficou muito bonito, ficou bem interessante, eu particularmente curti bastante. As bordas são finas, principalmente as laterais, a superior é um pouquinho mais espessa, e a inferior, essa, tem uma espessura maior do que as demais. A webcam fica aqui na parte de cima, e aqui, deixa eu aumentar o brilho da tela, para mostrar o nível máximo, está aqui, ó. É uma tela bastante brilhante, tem um brilho muito bom, acredito que deva ser muito boa para poder utilizar debaixo do sol, por exemplo. E ela tem o acabamento gloss, o acabamento brilhante. Eu praticamente acho muito bonito esse tipo de tela, mas tem pessoas que preferem o acabamento fosco, isso porque ela evita o reflexo das luzes, e esse tipo de tela brilhante, ele acaba refletindo muito a luz, ó. Aqui mostrando para vocês, realmente, ela reflete bastante a luz, mas visualmente, acaba sendo muito bonita. Deixa eu diminuir um pouquinho o brilho da tela, porque ela tem uma tendência até a ficar estourada, de tão forte que ela é. Vou deixar um pouquinho mais fraco aqui, para poder fazer o vídeo. Bom, e agora chegou a hora de falar do item mais importante desse notebook, que é o seu desempenho. Como é um notebook tão fino e tão leve, rodando jogos? Olha, confesso para vocês que eu esperava que o Galaxy Book 3 Ultra apresentasse alguns problemas de desempenho, justamente por ser tão compacto. Mas a minha primeira impressão é muito positiva, eu já testei alguns jogos, eu vou contar para vocês a experiência, e vou mostrar também o gameplay para vocês conferirem. E olha, fiquei feliz, porque ele se saiu muito bem nesse quesito. O Galaxy Book 3 Ultra traz uma CPU Intel Core i7, de 13ª geração. O 13700H, que é uma CPU voltada para a performance, ela traz mais empenho do que os modelos da série P, por exemplo, e vem com 14 núcleos, isso mesmo, 14 núcleos. São 6 de performance, também chamados de Core P, e 8 de eficiência energética, chamados de Core E. E de eficiência, P de potência. Temos aqui um total de 20 threads, isso porque os 6 núcleos de performance possuem 2 threads cada um, enquanto que os 8 de eficiência trazem apenas 1 thread, então o total aqui são 20 threads. E o TDP é de 45 watts. Temos também 32 GB de memória RAM LPDDR5, com velocidade de 6.000 MHz, ou 6 GHz, se vocês preferirem. E ele também vem com 1 TB de armazenamento SSD no padrão NVMe, inclusive o SSD utilizado é o modelo da própria Samsung. Mas a estrela do show acaba sendo mesmo a placa gráfica dedicada. Bom, ele tem também uma Intel Ares XC, que vai ser utilizada na maior parte do tempo, mas quando você utilizar aplicações mais pesadas, que precisam de mais desempenho gráfico, aí entra em ação a RTX 4050. Eu confesso pra vocês que esperava problemas aqui com o Galaxy Book 3 Ultra, principalmente na questão do resfriamento, isso porque o notebook é muito fino, muito compacto, mas ainda assim a Samsung conseguiu um ótimo feito de engenharia, porque ele se saiu muito bem. Eu já testei alguns jogos aqui nesse notebook, mas quero usar como referência o Forza Horizon 5. Eu comecei testando o jogo com o nível de detalhes no médio, ele se saiu muito bem, batendo aí acima dos 200 FPS, então eu aumentei o nível de detalhes pro alto, ainda assim ele ficou por volta de 100 FPS, muito acima dos 60 FPS que a gente deseja, isso em resolução Full HD. Lembrando que esse notebook traz uma tela com resolução 3K, mas acredito que nessa resolução você vai forçar demais a placa de vídeo, principalmente se utilizar gráficos no alto, isso vai comprometer a taxa de quadros. Então eu testei aqui com resolução Full HD, e aí subi os detalhes pro Ultra, inclusive utilizando o Ray Tracing, que é um recurso bastante pesado. E ainda assim ele ficou com o FPS acima dos 60, numa média de 75 FPS, ficou excelente aqui. Então resolvi ir além e arrisquei o nível de detalhes no extremo. E apesar de que nesse modo ele ficou abaixo dos 60 FPS em alguns momentos, no geral ele ficou sempre ali entre 57 e 65 FPS, ainda assim ele conseguiu uma boa taxa de quadros. Em um momento do jogo caiu pra 34, mas depois ele voltou a subir e raramente eu vi ele ficar abaixo dos 45 FPS. Então ficou sempre ali entre 45, 50, 57, 60 FPS. Então até com detalhes no extremo você consegue jogar o Forza Horizon 5 aqui no Galaxy Book 3 Ultra. Os primeiros jogos que eu testei todos, eles se saíram muito bem aqui, trouxeram uma performance excelente. Não que a CPU não esquente. No caso da GPU, quase sempre a temperatura dela ficou ali nos 65 graus. Agora a CPU, que segundo informações da Intel pode chegar a uma temperatura máxima de 100 graus, aqui no Galaxy Book 3 Ultra ela chegou a esse patamar. Bateu ali os 99 graus e aí depois disso ele começou a cair de temperatura e ficou na maior parte do tempo entre 75 e 85 graus. Acredito que deve ter acontecido um throttling aí nesse processo, mas pelo menos durante o gameplay, eu joguei por bastante tempo aqui nesse notebook, durante o gameplay eu não percebi problemas de performance. E claro que se o Galaxy Book 3 Ultra se saiu bem em jogos, ele também é recomendado pra tarefas pesadas, como edição de vídeos e edição de fotos. E aqui eu acredito que esse notebook vai brilhar muito, porque ele traz uma performance excelente e ainda assim com uma boa portabilidade. Apesar de trazer uma tela grande de 16 polegadas, pelo fato de não ser muito pesado e também ser bastante fino, acaba sendo muito fácil de transportá-lo. Lembrando que ele ainda conta com a fonte de 100 watts com tamanho compacto e que pode ser utilizada também pra carregar outros dispositivos. Então gostei bastante do que eu vi aqui nos primeiros testes com o Galaxy Book 3 Ultra. Ele também conta com uma bateria de 76 watts, obviamente jogando não espere uma longa autonomia de bateria aqui pra esse notebook. E aliás, em jogos você não deve utilizar o notebook diretamente na bateria, sem o carregador. Isso porque a performance cai muito. Pra efeito de comparação, o Forza Horizon, quando estava no carregador, estava rodando aí a 60 quadros no nível de detalhes extremo. E quando eu tirei do carregador, deixei só na bateria, a performance caiu pela metade. O game continuou rodando, porém em mais ou menos 30 quadros por segundo. Então tivemos aqui um corte de desempenho. E com certeza a bateria deve durar menos de duas horas aqui no modo jogo. Mas acredito que a autonomia, rodando aplicativos como o Office, navegando nas redes sociais, acessando e-mail, internet, eu acho que pra esse tipo de tarefa a bateria desse notebook vai durar bastante. Mas claro que eu vou fazer os testes e na análise completa eu abordo melhor sobre esse assunto. Bom galera, mais alguns detalhes importantes aqui do Galaxy Book 3 Ultra, que sua tela é certificada pela Pantone, como eu já falei, traz o HDR também, e ela alcança 120% da escala de cor desse IP3. Então é uma tela muito boa pra quem gosta de trabalhar com imagens e com edição de vídeos. Mais um ponto positivo aqui pro Galaxy Book 3 Ultra. Olha, é um notebook incrível. Realmente fiquei impressionado, principalmente com sua performance. E como vocês estão vendo aqui, não parece um notebook gamer. Ele parece um notebook tradicional, ultra fino até mesmo, justamente por causa da sua espessura, por causa do seu peso. Curti demais a tela, seu acabamento. É um notebook muito bonito. Mas não é um notebook barato. Ele está chegando no mercado nessa versão aqui, com o Core i7 e a RTX 4050, por R$18.874. É um preço salgado. A Samsung sabe disso, tanto que está oferecendo um monitor Odyssey G40 na compra do Galaxy Book 3 Ultra. Olha que legal. E essa promoção vai até o dia 30 de junho. É uma forma de amenizar o preço alto aqui do Galaxy Book 3 Ultra. Mas eu acredito que o valor desse notebook deva cair. E eu acho que ele deve chegar no mesmo patamar do NUE M15 R7, por exemplo. Como é lançamento, o preço é mais salgado. Mas acredito que logo, logo ele deve estar com uma faixa de preço mais em conta. Bom, tem um cupom de desconto que vale para o Galaxy Book 3 360. Eu vou deixar aqui na descrição. Vai que serve também para o Galaxy Book 3 Ultra. Eu ainda não fiz o teste, mas se funcionar, vocês vão ganhar mais 15% de desconto. Está valendo para o Galaxy Book 3 360. Talvez funcione também. Vou deixar aqui na descrição. Faça o teste e vai que dá certo. Depois eu mesmo vou fazer o teste aqui com o Galaxy Book 3 Ultra. Mas em todo caso, é um senhor notebook. E olha, vai chegar também uma versão no segundo semestre com o Core i9 e também com uma RTX 4070. O grande destaque acaba sendo mesmo a RTX 4070, que vai trazer uma performance superior a 4050 que está aqui. O Core i9, claro que também vai ser superior, mas esse Core i7 já mandou muito bem aqui no desempenho. Eu acredito que nem preciso de uma CPU mais potente. Agora, a GPU RTX 4070 seria muito bem-vinda. Mas pode ter certeza que o notebook vai chegar com um preço ainda mais elevado em relação a essa versão aqui com o Core i7 e RTX 4050. Bom, galera, então é isso. Esse aqui é o primeiro vídeo de unboxing e impressões. Eu vou fazer mais um vídeo com análise completa. Eu vou falar melhor da bateria, do desempenho de jogos. Então, para vocês poderem acompanhar esses e outros vídeos também, é só se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem-geek, você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!